Paz e bem. Carlo Acutis será beatificado dia 10 de outubro em Assis, na Itália. O padroeiro da internet foi o intercessor na causa de um garoto brasileiro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma doença rara no pâncreas. Carlo Acutis morreu dia 12 de outubro de 2006. Todo ano, o padre Marcelo Tenório celebra a missa na paróquia São Sebastião, no Mato Grosso do Sul. O padre tem uma relíquia de Carlo Acutis. O milagre com Mateus Viana aconteceu em 2013 e foi levado ao Vaticano. Papa Francisco, em fevereiro de 2020, autorizou a beatificação. Dom Domênico Sorrentino celebra a missa de beatificação no Santuário de São Francisco de Assis, na Itália. Beato Carlo Acutis nasceu na Inglaterra, morreu na Itália e o milagre é brasileiro. Mais uma vez. Meus Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música